Be Good Boss É só contigo que eu quero dançar Tua dança é que vai me matar Ainda mais com esse teu body Esse teu body é grande demais Eu não sei como tu fazes para estar assim tão good Oh my God Não aguento no more Não é Vem meter o teu mambo cuiabue Tenha fé que eu vou saber Gerir esse negócio podes crer Você me põe bem mal é tipo cacharama Vem ser o meu amore Vem ser a minha gaba Oh Esse teu body high Não troco por nada além do sky Unbelievable life Eu stand by Tudo corre nice Esse vem vai Que tu fazes tão bem Me faz não querer dançar mais com ninguém Tô nem aí Tô nem aí Deixa a solta racha Comigo E aproveitar a party O que eu tenho tá good Eu sou contigo Eu sou contigo que eu quero dançar Tua dança é que vai me matar Ainda mais com esse teu body Ainda mais com esse teu body Quando eu tô tá rachado Às vezes quero me lembrar de ti O final feliz Hoje eu quero ficar contigo baby Baby Hoje eu quero pausar contigo Pausar contigo Pausar contigo Eu sou contigo que eu quero dançar É Tua dança é que vai me matar É Ainda mais com esse teu body 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 Oh Yeah Teu body 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 E aí